Conhece alguém que vive se queixando de ardência nos olhos? Será que tem algo que você pode fazer para aliviar essa ardência? No vídeo de hoje eu vou te contar. Vem comigo! Olá! Seja muito bem-vinda! Eu sou Cláudia Delclaro, sou oftalmologista e criei esse canal especialmente para você. Para você que é preocupado com seus olhos, para você que enxergar bem é prioridade na vida. Para você que quer aprender como cuidar melhor de seus olhos para preservar a sua visão. Então se você ainda não me conhecia, se você caiu agora aqui de paraquedas, não perca tempo. Inscreva-se agora mesmo, clique no sininho porque toda semana são três vídeos novos que vão te ajudar a cuidar melhor de seus olhos. Ardência nos olhos é um assunto que chama muito a atenção que eu recebo muitas mensagens de pessoas reclamando e se queixando desse problema. Principalmente lá no meu Instagram. Aliás, se você não conhece ainda o meu Instagram, vou deixar aqui para você me seguir lá porque lá você consegue ter uma interação mais próxima comigo pois tem o direct e lá também estou sempre respondendo as minhas caixinhas de perguntas e também você consegue ver os meus bastidores, os bastidores da gravação e tudo mais. Pois é, e aí o pessoal fala Ai doutora, eu estou com ardência aqui, ali, começou ali, tadadadana. Mas eu consigo responder esta pergunta em específico? Não, porque muitas vezes a gente precisa realmente dar consulta para saber exatamente qual é a causa daquela pessoa. Então esse vídeo ele tem um caráter informativo para você entender quais são as maiores causas de ardência. Eu vou colocar aqui e o que se pode fazer em determinadas causas. Bom, você consegue ter uma ideia do que pode estar provocando a sua ardência, mas o diagnóstico final, você já sabe, terá que ser com uma consulta presencial. Ai doutora, pois é, eu sinto um incômodo, uma coisa terrível. E é isso, a gente considera este incômodo como ardência, queimação, irritação, queimor, incômodo. Cada paciente fala uma palavra diferente que a gente acaba englobando tudo isso neste conceito aí de ardência. E aí agora eu vou falar quais são as principais causas e o que você pode fazer em uma situação dessa. Mas antes eu quero saber, você realmente conhece alguém que está com esse problema? Já bora compartilhar esse vídeo, bora dar um like para que esse vídeo atinjam pessoas que você não conhece, mas que vão se beneficiar muito desse vídeo. E aí eu ajudo vocês, vocês ajudam o próximo e a gente forma uma grande corrente positiva para que todos nós nos sintamos cada vez melhor. E é lógico, durante uma consulta, se você chega, Doutora, eu estou com ardência nos olhos. Eu começo a fazer algumas perguntas que fazem parte da nossa anamnese. Quais são elas? Ah, quanto tempo você sente essa ardência? Essa ardência está relacionada com alguma atividade sua? Em que hora do dia você sente mais isso? Está usando algum medicamento contínuo? Tem algum problema de saúde, como tireoide, reumatismo ou alguma doença crônica? Passa muito tempo na frente do computador? Além da ardência, você sente mais alguma coisa? Seus olhos ficam vermelhos? Tem secreção, coceira, inchas, pálpebras? E você usa lentes de contato? Então, essas são perguntas básicas aqui para a gente começar a nossa investigação. E se você já se identificou com alguma, já vai deixando aqui nos comentários, que você sabe, eu adoro essas histórias. Então, vamos lá às principais causas. Uma das principais causas de ardência nos olhos é o ressecamento ocular. Sim, é o olho seco. Então, é aquela pessoa que responde positivamente várias perguntas dessa, passa muito tempo na frente da tela, toma algum tipo de medicamento, tem algum problema sistêmico, enfim, várias coisas podem estar confluindo aí para você estar com esse quadro de olho seco. E o olho seco, ele dá essa ardência, ele pode dar coceira, ele pode dar o olho vermelho, ele pode dar um embaçamento visual, ele pode dar até um lacrimejamento reflexo. Muita gente fica assim, sabe, meio perdida e não sabe o que me dizer. Porque ela fala assim, doutora, eu acho que meu olho é seco, mas eu começo a sentir uma ardência, 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 daqui a pouco meu olho começa a lacrimejar, a minha visão embaça, enfim. Então, será que eu tenho olho seco ou tenho excesso de lágrima? E aí, quando nós vamos examinar e ver mais a fundo, a gente vê que realmente aquele lacrimejamento, ele pode ser, ele pode parecer estranho para você, mas ele nada mais é do que um reflexo do nosso corpo, aquele sofrimento ali que o olho está passando, aquele ressecamento. E o que é que a gente faz quando tem um olho seco? Então, a gente faz um tratamento envolvendo, principalmente, a causa do olho seco. Existem dois grandes grupos, que é o olho seco por deficiência aquosa e o olho seco evaporativo. Nós temos diversos tratamentos hoje em dia, dessas a Deus, a tecnologia evoluiu bastante, a gente realmente tem o que oferecer para o paciente para ter um grande alívio desse quadro. O que seria? Colírios lubrificantes, lógico, suplementos viorais, a ingestão de água, que é maravilhosa, e se você já ir, já bebe pouca água, já pode ir mudando esse hábito, beber no mínimo 3 litros de água, uso de gés e pomadas para dormir, dependendo do caso, a indicação de procedimentos, como a luz pulsada, ou como o pluto de ponto lacrimal, você vai ver que realmente alguma solução vai existir aí para os seus olhos. então bora lá buscar essa ajuda. Uma outra grande causa de incômodo, de ardência, de queimação, de desconforto nos olhos é o pterígio. Lógico, você imagina uma pelezinha, e aqui no Brasil e vários lugares, chamam de carne no olho, carne crescida, membrana do olho, enfim, aquela pele que vai crescendo, vai subindo a sua córnea, e é óbvio que você pode imaginar que ela vai causar um desconforto e causa de fato ardência, queimação, coceira, lacrimejamento, olho vermelho, enfim. E aí, nesse caso, você já sabe que o pterígio, ele tem relação a agentes naturais, então tem muita relação por pegar sol sem proteção, já pode ir começando a proteger seus olhos do sol, proteger o rosto quando se expõe muito ao sol, evitar água do mar, piscina, situações assim que a água é muito forte e pode causar irritação, vento no olho também, poeira, calor, tudo isso agita e irrita muito o pterígio. E aí, lógico, procurar o seu oftalmologista, fazer esse diagnóstico, nós tratamos com anti-inflamatórios, mas o resultado final mesmo, o alívio completo desses sintomas, você terá quando você retirar o pterígio. Eu faço bastante a cirurgia de pterígio também, é uma cirurgia que ela melhora muito a qualidade de vida do paciente, porque só quando ele tira, ele fala, meu Deus do céu, como eu estava sofrendo e não sabia. É algo que vai impedir o crescimento do pterígio, é algo que vai impedir o surgimento de um grau aí de repente que você não tem. Volto e meio, eu vejo pacientes aqui com 5, 6 graus que são induzidos pelo pterígio. E em último caso, se você deixa crescer absurdamente, o pterígio pode tampar a sua visão sim e você perder a visão. Uma outra causa de ardência pode ser um quadro agudo que de repente você começou a ter incômodo nos seus olhos com muita ardência, lacrimejamento, olho vermelho, secreção. Sim, você está com conjuntivite. As conjuntivites que podem ser virais, bacterianas, elas podem dar realmente esse quadro de ardência, de queimação e aí realmente tratar a causa base disso com antibióticos, com o medicamento que lógico vai ser indicado exatamente para você e isso vai se aliviar rapidamente assim que a conjuntivite for embora, isso é mais tranquilo. Uma outra causa são as inflamações das glândulas de meibômio que você já ouviu eu cansar de falar meibomite, blefarite, blefarite é aquela caspinha no cílio, meibomite é a inflamação da pálpebra que fica grossa, que fica vermelha e que afeta diretamente a nossa qualidade da lágrima. Se você afeta a qualidade da lágrima você vai ter ardência em seus olhos. Então se você está aí com ardência em seus olhos e você observa que seus olhos não estão muito normais, que você vê caspinhas nos cílios ou que você vê a pálpebra grossa inchada, uma grande hipótese é essa, são essas inflamações na base dos cílios que merecem ser tratadas, que tem que ser, podem ser prevenidas e evitadas para o futuro através daquela limpeza nos cílios que eu sempre falo com produtos não oleosos, o shampoo neutro ou mesmo produtos já desenvolvidos para isso em que você vai limpar, limpar, limpar a base dos cílios em cima, embaixo e vai para você realmente já é um bom meio caminho andado aí para você ir melhorando. Uma outra causa bastante específica de ardência é a síndrome de Jogren que é uma síndrome composta por olho seco e boca seca. Então você tem o olho seco, tem a boca seca, tem vários marcadores ali reumatológicos e é uma doença autoimune. Muitas vezes o paciente tem que tratar a longo prazo mesmo com o imunossupressor pode estar envolvida com outros problemas como lúpus como artrite reumatóide é bastante comum e é isso aí é o olho seco bem incômodo mesmo é um olho seco por deficiência aquosa é um olho seco que nós temos que tomar todos os cuidados e é um olho seco que se beneficia bastante com o plugue de ponto lacrimal mas também estamos fazendo a luz pulsada para alguns casos que tem um resultado bem legal uma outra causa de ardência nos olhos podem ser as lentes de contato você sabe existem alguns materiais das lentes de contato hoje graças a Deus já estamos também com uma tecnologia super avançada no quesito material em que você sente extrema conforto você sente como se tivesse nada nos seus olhos mas existe ainda aquela lente de hidrogel que é uma lente gelatinosa mais antiga que ela depende muito da qualidade da sua lágrima para lhe dar conforto então é aquela pessoa que chega no final da tarde já começa a ficar com o olho vermelho já começa a ficar com cisco no olho já começa a ter irritação por conta desse material então vale a pena você olhar lá revisar com seu médico por isso que as lentes de contato são recursos óticos que tem que ser feita a adaptação do médico a indicação do melhor produto para você essa avaliação prévia do seu filme lacrimal para ver se realmente você pode usar lente de contato enfim para você não ter nenhum problema porque você sabe ah eu fico usando a lente de contato mas eu tenho olho seco eu vou machucando machucando eu posso criar uma porta de entrada ali para agentes infecciosos então se você usa lentes de contato está com desconforto está com ardência o primeiro passo retire as lentes não use e procure o seu oftalmo a outra causa aí básica assim que a gente vê realmente o que praticamente todas as pessoas sofrem disso é a ardência ocular relacionada ao uso do computador lógico porque vai juntar um monte de coisa um ambiente com ar condicionado você exposto ali a horas e horas e horas com o olho aberto arregalado muito concentrado você pisca menos que normal então é aquele cansaço então é a síndrome visual do computador que é essa síndrome relacionada com isso e pode dar ardência mesmo pode dar ardência pela falta de lubrificação ali do local pela evaporação do seu filme lacrimal mas também por você estar forçando muito para perto então existe aquela regra 20, 20, 20 a cada 20 minutos tire o olho da tela por 20 segundos e olhe a 20 pés de distância de preferência uma janela que você pode olhar para o infinito e você vai causar um relaxamento em seus olhos e você vai melhorar também essa ardência e aí bastante coisa hein eu quero saber agora de você ficou com mais alguma dúvida se sim por favor deixa aqui nos comentários e lógico se você ainda não se inscreveu nesse canal te dou mais uma chance se inscreve para não perder mais nenhum vídeo como esse e compartilhe com seus amigos para que eles também possam ser beneficiados com essa informação um grande beijo e eu te vejo no próximo vídeo tchau tchau